Fala galera, beleza? Aqui em Fala com vocês, é o Mundo dos Games e galera, é o seguinte, mano Bora que bora, galera, continuar aí com a série do Prince of Persia, The True Thrones, galera Bora que bora aí, galera, eu vou editar o vídeo, tá? Vai demorar, vai dar um trabalhinho aí, mas eu vou editar aí pra vocês, beleza? Está pegando normal pra minha capinha aqui pra vocês, ó, deixa eu melhorar um pouquinho mais Está pegando perfeito, então tá aí, galera O episódio, eu acho que 16, galera, da série dele aí, beleza? Esse joguinho maravilhoso da Ubisoft aí, do Playstation 2 Esse aqui é o último da trilogia, tá, galera? Confere lá a trilogia aí Os dois passados, que é o Error e Fim, que é o passado desse E o primeiro lá, que é o The Sands of Time, beleza, galera? Vou estar deixando a playlist dos três aí na descrição do vídeo, beleza, galera? Eu vou criar a playlist dele hoje aí, porque eu acho que vamos zerar já Então tá aí, galera, a trilogia aí desse joguinho maravilhoso da Ubisoft E o Prince of Persia, olha só que da hora, mano Tá aí, galera, a minha capinha favorita até agora é a do Error e Fim, galera Muito bonitinha, mano Mas a do The True Tornos também é bem legal, mano Olha só Então, os dois aí, galera, esses dois primeiros estão completos aí no canal E esse daqui é o último, galera, que estamos finalizando aí, beleza? Então, galera, dito isso aí, ó Dá uma força pro canal do meu irmão lá, galera O canal do André, beleza? Deixa eu dar uma arrumadinha pra vocês aqui, galera, que tá Dando uma cortadinha Aí Eu ia falar pra vocês dar uma força pra eles lá, galera Deixa eu dar uma arrumadinha, se tá ligando Ô caramba Beleza, galera Arrumadinha aí, desculpa mesmo aí Dá uma força pra eles lá, galera Deixa o likezão, se inscrevam no canal É meu sonho pegar mil inscritos aí no YouTube, beleza? Vamos lá continuar com esse joguinho maravilhoso, cara Incrível Opa Começou dando ruim, hein Beleza, galera Eu achei que tava errado, mas tá certo Vamos lá Vamos lá, galera Chegamos aqui, ó Opa Já entendi, já, hein Beleza Vamos lá Bora lá, hein Ó Chegando naquele jeito, galera Faz tempo que a gente não pega um daquele jeito, hein Ó Tá ali, ó Ah, brincou Mas já era Pra mim é que a câmera tá perfeita, galera Espero que pra vocês aí também Vamos lá Vamos lá E agora Como é que eu fiz isso, galera? Esse episódio tá confuso, hein Não é que eu entendi nada Ah, beleza Caramba, hein Caramba, hein, cara Tava no lugar certo ali, velho Ué Como assim, galera Não tô entendendo Ah, eu vi ali Ah, brincadeira, galera Brincou, hein Desculpa mesmo aí, galera Eu não vi Beleza Beleza Falando um pouco aí, tá, galera Umas pombas aqui Beleza Beleza Beleza, galera Tem um bagulho aqui Ah, chega Galera, eu tô com muita dó De finalizar ele, galera Na moral Tá, vem pra cá Beleza E agora Ah, beleza Beleza Vamos lá, galera Deixa o likezão aí Pra me ajudar Beleza Se inscreva no canal aí Meu sonho é pegar meus inscritos Já falei pra vocês, tá, galera Vamos lá Boa Não tem nada pra lá Queria saber onde tá esse último upgrade de vida, galera Que até agora não achamos Boa Ó, tem um negócio aqui Não Não, caramba Não, caramba Tem que paralisar o tempo Não, caramba, tem que paralisar o tempo Agora vai Beleza, galera Isso vai pra cima do meu bobão Isso vai pra cima do meu bobão Ah, galera Já volto Beleza, galera Voltamos aqui, ó Caraca, velho Até paralisando o tempo, mano Boa Caramba, velho Ó, cara Brincadeira, hein Brincou, hein O jogo Ah, já volto Beleza, galera Consegui apertar a tempo Mas olha só, né Ah, galera Na moral Já volto Beleza, galera Vamos lá, então, ó Caraca Até paralisando o tempo, velho Ó, foi, jogo Beleza, galera Vamos lá Ó, chegou mesmo Chegamos, hein Bora lá, galera Deixa o likezão Se inscreva no canal, aí, beleza Não vou salvar agora Beleza Tem mais nada? Não Vamos lá, galera Beleza Beleza Mas começou a barulheira, né O negócio aqui, galera Vamos subir aqui, ó Bora O barulho de fundo, né, galera Beleza 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 Tem uma caixa aqui Tentar aqui, tá, galera Não faço ideia Cadê o cara, mano? Ah, beleza Sobe aqui, ó Vamos lá, galera Vamos levar a caixa aqui Então, ó Pedra, né Na verdade Aí, ó E agora E agora Subimos por aqui, galera Sobe Vale, vai Toma Toma E essa caixa E essa caixa que tem que colocar aqui Será Beleza, galera Vamos levar ali rapidão Perdi muito tempo já, galera Vou editar o vídeo aí pra vocês Beleza Tem que desinstalar o celular inteiro De novo, né Vamos lá Tô gravando um vídeo um pouquinho mais tarde também hoje, galera Beleza Aí, ó Vamos ver agora Agora acho que dá pra tentar pular ele Não dá, não? Aí, ó Boa, galera Vamos lá, hein Caraca Tentar ver alguma coisinha pra cá Vamos subir aqui, então, galera Boa Beleza E agora? Beleza 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 Vamos lá Vamos lá Vou ter que ir agora Olha É, não era pra você fazer isso, né, mano Mas Opa, tem um negócio ali É aqui mesmo Se tem alguma coisa pra cá Não, galera É aqui mesmo, então Não, caramba Não Opa, tem uma entrada aqui, galera Tem inimigo ali Ó Vai dizer que é o último upgrade de vida, galera Na sorte, hein, mano Será? Só subindo pra não ver, galera Beleza Vamos lá É, galera Último upgrade de vida aí do joguinho, hein, mano Ô Por que que você fez isso, mano Vamos lá, galera Último, hein Quinze minutos de vida já, caramba Vamos lá Nossa Caraca, velho do céu Não tenho sorte Beleza E agora Não entendi, galera O que tem que fazer Ah Tem que fazer um parkour ali, galera Calma, então Três, dois, um Vai Ah Acho que eu peguei o lugar errado, galera Ah, é aqui, ó Bora Ah Que droga, galera Já volto aí, já Beleza, galera Eu não morri, tá Ele voltou, só Não vai esperar virar Vai Consigo que não vai, né Nossa Na mosca, galera Caraca Vou ter que passar tudo de primeira, galera Ah Brincou, galera Já volto de novo Beleza, galera Consegui passar aqui Depois de quase Vinte e trinta minutos Aí, mano Palhaçada, velho Tá ali, ó Só não vacilar agora, hein Giovanni Por favor Por favor Não, não me buga Ai, foi Obrigado Foi Ah, não é o último upgrade ainda não, galera Falta mais um ali, ó Eu achei que era o último Mas não é, não Bora lá, galera Nossa Preciso editar esse vídeo, galera Vou cortar aí, beleza Vou acelerar aí pra vocês E agora? Pra onde que a gente volta agora? Será que é por ali mesmo? Perfeito Beleza, galera Vamos lá, então, ó Deixei até esses negocinhos Caso eu perdesse Que fica indo e voltando Toda hora, galera Beleza Perdi muito tempo Desculpa mesmo aí, galera Vamos lá Vamos lá Beleza Agora vai Agora Perfeito Estamos no topo, então Da torre, galera E mais coisa E mais coisa Prometo embalo Bora Isso aí, velho Bora sim Jogamos bem Jogamos bem agora Nossa, tem mais coisa É, pegou mais Por favor, joga Não vacila, hein, cara Ai, cara Eu não acredito nisso, mano Não vou passar agora Já era Sei lá, galera Já volta aí Beleza, galera Eu consegui Foi na sorte Não deu nem tempo De Não deu nem tempo De apertar, galera Pra despausar Começou direto Não deu nem tempo Juro mesmo, galera Não deu nem tempo Mas que caramba Caraca, essa parte tá difícil, hein Beleza Não sei não Só vou editar o vídeo aí, galera Beleza Lugarzinho verdinho De novo Assim que é bonitinho, galera O que você tá fazendo, cara? Beleza Beleza, galera Alguma coisa aqui Não Beleza Beleza Demora Vem Já era Perfeito, galera Vamos lá Beleza E agora Como que eu vou Beleza E agora E agora E agora Galera Vamos lá Deixa o likezão Se inscreva no canal aí, galera Beleza Beleza Como que eu vou lá agora Beleza Beleza Ah, não chega, galera E agora E agora Ah, tá bom, galera Vai ficar assim mesmo Beleza Vou encerrar o vídeo Não 23 Nossa, não vai dar, velho Porra, eu já volto aí, galera Rapidão Esse jogo tá de palhaçada comigo, galera É só subir aqui, ó Brincou, hein, jogo Brincou, hein, jogo Vamos, tapa aí, ó Lobão Vamos lá Vamos lá, galera Preciso parar Que agora Eu tentei encerrar o vídeo Mas daí eu teria que passar tudo de novo, galera Eu não sei não Se eu ia conseguir pegar esse upgrade E vir que esse aqui foi o mais difícil que eu peguei Vamos lá Hora de salvar agora Por favor Diz que tem um ponto de salvamento aqui Beleza Ali, ó Bora Agora Beleza, galera Vamos lá Mais um bagulho aqui Caraca, velho Tem negócio pra subir nesse jogo, hein Vai, tá bonito o lugarzinho, hein Vai, bobão Tome Tome também E agora E agora E agora, galera Tem um lugar ali Será que deve ser ali? Tomei de não dar tempo de gravar o vídeo É aqui mesmo Ai, tá bem bonito o lugar, hein Ai, celular, por favor Grava um pouquinho a mais pra mim hoje Eu agradeço demais Celular não gravar eu tô lascado, galera Só isso que eu digo Vai, não posso demorar também, mano Beleza Beleza Aí, beleza E agora Caraca, galera Por que ele não tá pulando Ah, é ali Beleza Tá aí, galera Conseguimos Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí, galera Desculpa mesmo aí, beleza Desculpa mesmo aí, galera Desculpa mesmo aí Cara Essa parte me travou muito, galera Essa parte do jogo me travou demais Precisamente pra pegar esse último Esse penúltimo upgrade de vida aí, né Bom, galera Então tá aí o vídeo Espero que vocês tenham gostado Deus abençoe a vida de todo mundo que assistiu Deixa o likezão, galera Se inscrevam no canal aí, beleza Me ajuda a pegar mil inscritos aí no meu canal Passem no canal do meu irmão O canal do André No primeiro comentário fixar Na descrição do vídeo aí, beleza E é isso aí, galera Isso aí Acho que falta mais dois episódios Eu chuto aí Que dê pra terminar a série, beleza Espero que vocês tenham gostado E é isso aí, galera Continua daqui no próximo episódio, beleza Deus abençoe a todo mundo que assistiu É isso aí Até o próximo vídeo, galera Valeu, falou Fui Tamo junto, é nóis, galera Valeu Fui